Olá pessoal, vou fazer um tutorial aqui de como fazer um banco de pneu, certo? Primeira coisa, são os materiais que nós iremos utilizar. Então nós temos aqui uma madeira de 50 centímetros de diâmetro, depois eu vou explicar os detalhes, como é que importa essa madeira. Nós iremos utilizar três pneus, pneus velhos que você pode encontrar no pedaço ou pedindo uma colacharia, pincel, doze parafusos, broca, furadeira, tesoura, cordão, caneta, caneta, régua, a tinta e um papel para fazer o molde, para fazer a percuração. Um pedaço de cordão, uma caneta e uma régua. Então eu pego esse cordão, amarro aqui na ponta da caneta. Mais ou menos aqui no meio do papel, você vai marcar aqui uma distância de 24 centímetros. Então vai na régua, 24 centímetros, coloca a ponta da caneta no zero e no 24. Onde está aqui a posição que você marcou, vai marcar mais ou menos no meio do papel. E vai fazer assim, dá uma inclinação e faz uma curva. Vai girando até formar o círculo. Ele às vezes não dá exatamente certinho, mas é só para ter uma ideia do formato do círculo. E agora, cortar. Então vai, um pedaço de cordão. E agora, o que você quiser quiser? Vamos ver a medida que ficou. Ficou com 49 centímetros, praticamente 50 centímetros, a medida que a gente estava querendo. Agora no centro, dobra ele ao meio, depois dobra ele ao meio novamente. Então nós encontramos aqui quatro posições onde nós iremos fazer um cortezinho. Então aqui, com 1 centímetro, nessa linha aqui que nós dobramos, 1 centímetro, nós iremos fazer um cortezinho. Então, vamos lá. Então nós temos aqui quatro furos onde iremos fazer a marcação para furar os pneus. Nesses quatro pontos onde foi feito o círculo, a gente vai marcar, deixe ele mais ou menos no centro. Então eu vou marcar aqui, aqui e aqui. E aqui nesse outro. Então esses quatro pontos vão ser as posições onde a gente vai marcar, vai furar. Então vou marcar aqui para ficar mais visível. Pronto. Agora nós iremos furar primeiro a madeira. Então vamos furar esses quatro furos direto a madeira e o pneu. Agora pressionar a madeira para ela não sair do lugar. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Estão feitos os quatro fogos, tanto na madeira quanto nos pneus. Agora nós iremos furar a parte de baixo desse pneu, essa parte de cima, a parte de baixo e essa outra parte aqui do pneu. Só não precisa furar a parte de baixo. Vamos lá. 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 Coloca agora a arruela e a porca. Coloca a porca. Coloca a arruela e depois a porca. Coloca a arruela e depois a porca. Coloca a arruela e depois a próxima. Coloca a arruela e depois a arruela e depois a arruela e depois a arruela. Pronto, agora vamos fazer a mesma coisa aqui nesses 4 furos, colocar o parafuso de baixo para cima e colocar o outro no pneu, pronto, para concluir nós iremos parafusar aqui a madeira, lembrando que a arruela agora vai ser colocada logo no parafuso, para colocar aqui, e a porta depois a gente vai girar os pneus e parafusar, ok? Então, colocar aqui... E agora não vai girar para cortar as pontas. E colocado uma, uma porta. Duas... Está praticamente pronto o nosso banco de pneu, inclusive ele tem um amortencedorzinho, ó, você sentou, é ó, agora é só pintar. Eu fiz uma mistura aqui de várias cores, para dar uma tonalidade bem diferente do que nós já fizemos até agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto